C.C.S. 4 O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, foi. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, foi. Eu estou sempre onde está, a palpa que sabe a qualquer lugar, eu vou seguindo meu peão. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, foi. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, foi. De você, valeu, foi. Meu vaqueiro, meu amor, valeu, foi. Meu calor, valeu, foi. De você, valeu, foi. Meu vaqueiro. C.C.S. 4 O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, foi. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, foi. O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, foi. Meu amor, valeu, foi. Meu calor, valeu, foi. De você, valeu, foi. Meu vaqueiro. Meu amor, valeu, foi. Meu calor, valeu, foi. De você, valeu, foi. Meu vaqueiro. Meu amor, valeu, foi. Transcrição e Legendas Pedro Negri